Olá meus amores, tudo bom? Desculpa essa cara aí sem maquiagem, gente, é que hoje eu tinha que gravar 4 vídeos, senão eu ia me atrasar toda nos vídeos E hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas de... final de junho e julho Provavelmente eu irei comprar mais coisas agora em julho E se eu comprar eu emendo com o vídeo de comprinhas de agosto Se eu comprar alguma coisa em agosto para mim, tá? Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Teve bastante coisa, teve produtos que eu comprei pra trabalhar Então, tudo que eu vou mostrar, gente, é esse shampoo da Pantene É o Brilho Extremo Esse shampoo é muito, muito bom E já estava um tempo que eu estava querendo comprar E toda vez eu deixava de lado E a lavagem dos meus cabelos não estava mais a mesma Porque esse shampoo, ele lava o meu cabelo Ele tira a sujeira todinha do meu cabelo Sem deixar a minha raiz oleosa Então, porque eu tenho a raiz A raiz do meu cabelo é muito oleosa E as pontas é mais ressecadinha Então, ele faz a lavagem certinha do meu cabelo Então, esse foi um produtinho que eu comprei O shampoo Pantene Brilho Extremo Outro produto que eu comprei também, gente Que vocês, meu, vocês vão ver em favoritos Em vídeo de comprinhas, em tudo aí Óleo de amêndoas Esse aqui, eu voltei a comprar esse da Muriel Eu não tinha comprado esse da outra vez Porque não tinha E eu tinha que comprar óleo de amêndoas de qualquer jeito Então, eu comprei um óleo puro de amêndoas Aí eu comprei Achei, veio novamente esse óleo de amêndoas com colágeno Então, é bem legal pra quem tá gravidinha Mais um produto que eu comprei, gente Foi essa máscara de... Máscara de reconstrução Máscara de hidratação para cabelos danificados Da Eudora Tá? Que é a linha Reconstrói Fios Eu também já tava querendo comprar há algum tempo Mas eu tava esperando entrar na promoção E entrou E aí eu comprei É um pote de 250 gramas Eu lavei o cabelo hoje e usei Então, eu já comecei os testes Já pra fazer resenha pra vocês E ela vem assim Ela não é nem muito consistente Nem muito mole Tá? E o bem legal que vem com esse pente aqui Acompanha esse pente na embalagem Que aí você já faz a hidratação E já desembarassa os seus fios com o próprio pente Que é um pente próprio pra isso mesmo Pra desembarar os fios molhados Por isso que tem esses dentes mais abertos Então esse foi mais um produtinho que eu comprei Outro produto da Eudora que eu comprei Que foi pra trabalho Foi o Bronze Esplendor Gente, esse bronze é lindo Já da embalagem A cor também é linda Foi esse bronze aqui Olha o tamanho desse negócio, gente Olha a palma da... Ele é praticamente do tamanho da palma da minha mão Olhem isso Ele é lindo Esse aqui eu comprei pra atender as minhas clientes Tá? Ele é muito, muito bonito E ele é bem grandão A embalagem também é linda Olha só E ele é o Bronze Esplendor Pó compacto de efeito bronzeado É o Bronzer Glam Tá? Esse não é pra mim É pra atender as minhas clientes Outro produto da Eudora que eu comprei Pra mim E até pra resenhar A pedido de leitoras minhas Foi a base da linha Soul A base Go Matte Que é uma base líquida matificante Essa daqui De bisnaguinha Adorei a embalagem Eu tinha Eu tinha Eu tinha algumas dessas Pra Pra minha case De De teste De De fazer teste Nas minhas clientes Não de maquiar as minhas clientes Mas era A embalagem antiga E a cor que eu comprei É a Beige Não usei ainda, tá? Vou começar A usar ela amanhã Já pra começar A testar Pra resenhar pra vocês Em breve terá resenha Aqui no blog Ou aqui no canal do YouTube No blog Como vocês me pediram E mais alguns E os últimos produtos Que eu comprei, gente Foi Material de trabalho mesmo Que é pra Pra eu poder trabalhar E trabalhar com Muito mais profissionalismo E muito mais Qualidade, tá? Então eu comprei, gente Esse kit aqui Que eu já queria comprar Há muito tempo De pincéis Da Sigma Eu vou mostrar a caixa Pra vocês Que E esse aqui é o Make Me Classy É um kit de pincéis Pincéis que vem Doze pincéis Que são Os doze pincéis Essenciais Para uma boa maquiagem Então ele vem assim Nessa casezinha Com doze pincéis E vem doze pincéis Opa, caiu Em Quatro pincéis De rosto Que é pra Preparação de pele, né? E eles Vem todos assim Embaladinhos Num saquinho individual Com Com adesivo Com adesivo Sigma E ele é Eles são totalmente Originais Tá, meninas? Então vem Esse pincel aqui Que é pra Aplicar base Base ou corretivo Mas eu prefiro Aplicar base Veio esse outro pincel Aqui que também É pra aplicar A base Ou aplicar pó Que é o Dual Fiber O outro pincel É esse Grandão, gente Esse pincel É muito, muito bom Ele é muito grande Ele é muito gostoso O cabo de pegar É, sabe? Pra trabalhar E ele é Muito, muito, muito Macio Esse aqui é pra Aplicar pó Ele é Maravilhoso, gente Esse é o F30 Da Sigma Depois eu vou fazer Uma resenha lá no blog Vou fazer um post Lá no blog E eu coloco O nome deles De cada um pra vocês Tá? A descrição Esse aqui é o De blush Muito macio também Aquele no corte Da diagonal É o F40 E vieram E o restante São os pincéis De olhos Que são Deixa eu ver quantos Um, dois, três Três, quatro Cinco, seis, sete São oito pincéis De olhos E são oito pincéis Essenciais Pra uma preparação De olhos Tá? Então tem assim Grandão Pra aplicar sombra Pra esfumar Tem no corte da diagonal Tem esse aqui Que é menorzinho Tem esse aqui Que é pra fazer delineado Mas eu prefiro esse Pra atender meus clientes Esse aqui também Que é chanfradinho Tem esses dois De esfumar Que são aqueles Esse famoso Rabo de cavalo E o menorzinho E tem o de corretivo Que era o que eu mais queria Também Desse kit Era um dos que eu mais queria E eu comprei esse kit Gente Porque eu ia comprar Avulso Esses pincéis aqui Eu ia comprar Esses aqui Eu ia comprar Avulso Esses aqui Que é o de aplicar pó O de aplicar base O de aplicar corretivo Que é esse aqui O de fazer delineado Que é o chanfradinho E esse F40 O E40 De esfumar E aí eu fui lá No Mercado Livre Que eu sempre tive vontade De ter gente O kit de pincéis da Sigma Porque Sigma É uma marca muito boa Profissional e tal Só que antes Era pra automaquiagem E pra automaquiagem Eu conseguia tranquilamente Me maquiar Com os pincéis Da Macrylan Com qualquer outros pincéis Até com as réplicas Que tem da Sigma Só que pra atender As minhas clientes Gente Eu quero o melhor Eu quero o melhor Pro meu trabalho O melhor Pro acabamento Do meu trabalho E o melhor Que eu achei Foi esses Da Sigma Tá Então Esse foi o kit Make Me Classy Esse kit Custou R$352 Mas valeu Cada centavo pago Claro que eu parcelei No cartão de crédito E foi muito Muito em conta Porque eu já cheguei A ver desse kit aqui Custando R$500 E eu não sei Se foi por causa da crise R$350 Valeu Muito a pena Porque só aqueles Pincéis soltos Que eu ia comprar Dava quase R$300 Então eu falei Meu Não vou pagar Somente em 4 4 ou 5 pincéis R$350 Então Quase R$300 Então eu vou pagar R$350 No kit inteiro Tiveram mais dois Também que eu comprei Que foram Esses dois aqui Tá Não é kit Esse aqui Eu comprei Cada um separado Esse daqui É o F64 E ele é um pincel Próprio pra esfumar Marcações Tá Ele é próprio Pra esfumar Corretivo Então quando eu fizer Marcações No rosto das minhas clientes É com esse aqui Que eu venho esfumando Tá Ó Esse Sigma Também Tá gente Todos eles são originais Vieram todos Muito embaladinhos Com papelzinho E tal E esse aqui É o P88 Que é tipo um kabuki Com cortina diagonal E esse daqui Gente É pra eu Fazer as marcações No rosto das minhas clientes Ele é perfeito Pra isso Ele é próprio Pra isso Então Esse foi mais um Esse custou Esse O preço era R$49 Muito barato E é original Gente Muito barato Os preços estão caindo muito Eu acho que por causa da crise Viu Esse é R$49 Mais R$10 Do frete Então ficou R$59 E esse aqui Era R$76,40 E tinha mais o frete Que custou R$15 e pouco Eu coloquei o frete Pra vir Em três dias E então Ele ficou tipo R$80 e poucos reais E todos eles Eu parcelei no cartão de crédito Óbvio Mas valeu muito a pena Então O kit Make Me Class Foi com um vendedor O outro Desfumar o corretivo Foi com outro vendedor E o de fazer as marcações Foi com outro vendedor Tudo no mercado livre Se você tiver interesse Em saber Com quem Qual foi o vendedor Que eu comprei Deixa aí nos comentários Que eu mando o linkzinho Do vendedor pra vocês Super confiáveis Mandaram super bem embalados Veio na data certinha Eu comprei no dia 23 Ó O kit Make Me Classy E o desfumar Eu comprei no dia Eu comprei no dia 23 Quando foi no dia 25 Já tava aqui na minha casa Fiquei super feliz Até atendi uma cliente Porque no dia 27 Um dia antes do meu chá Eu tive que atender Eu fazer uma maquiagem Uma madrinha E eu já atendi Já atendi essa minha cliente Com esses pincéis da Sigma E eles são maravilhosos Se vocês quiserem resenha em vídeo Também eu faço pra vocês Tá bom? Dos meus pincéis favoritos Pra maquiar as minhas clientes Tá? E é isso O vídeo de comprinhas É esse Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Vai ter post lá no blog Também Mostrando todas as minhas comprinhas As fotos das minhas comprinhas Um grande beijo no coração Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau